Chuazeiros! Nossa, Guilherme, isso até é difícil, teve trilha. Muito bem-vindo a mais episódio dessa semana do ChuaCast, que a gente, meu Deus, cada episódio é mais especial, é tipo, a gente fala super especial, aí vem outro, também é especial. A gente tá num privilégio. Aproveitar esse momento especial. Exatamente. Gente, eu já peço a você seguir as nossas redes sociais aqui, que tá aparecendo na telinha, por gentileza, porque tem muito conteúdo bacana. As redes sociais também do canal Chua, que tem muito conteúdo da hora. Gente, eu vou falar, tem quase todo mundo do basquete de entrevista aqui. Quer dizer, agora a gente vai zerar geral daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, a gente traz atleta, a gente traz técnico, a gente traz gente que trabalha fora da quadra. Bom, enfim, tudo que você precisa saber do mundo da bola laranja, tá aqui. Então, entra aqui na playlist, né, que tem muita coisa legal. E também, por gentileza, siga as redes sociais da Live Sports, que é essa produtora maravilhosa, que não ia ter eles, esse estúdio lindo do Tio Granos. É isso, Gabriela. Obrigado. Obrigado. Lembrou de tudo, não esqueceu de nada. Obrigada, eu esqueço. E aí, vai Guilherme, paga as contas. É, e temos que agradecer também a kto.com, vai aparecer na sua tela aí agora, ó, QR Code, aponta o seu celular pra esse QR Code, acessa lá kto.com, faz seu cadastro, primeiro depósito, coloca o código GIOVA, que tem um bônus de 20% pra vocês. Porque já já vai ter o que? Vai ter o que daqui a pouco? Vai ter o que? No final de agosto, o que que vai começar? Vai ter Copa do Mundo de Basquete. Aí, você pode apostar lá, futebol, vôlei, tênis, mas a gente aqui não fala de esportes menores, sempre falamos isso. Brincadeira, daqui a pouco. Podia ter o slogan do programa, não falamos de esportes menores. É, mas daí a gente vai trazer o convidados de outros esportes, como é que faz? Fala, seu esporte é menor. É, então. Mas aqui você pode, sabe onde pode apostar? Vou dar uma dica, hein? Liga CB de basquete. Olha só. Dá pra apostar na Liga CB também. Eu quero dizer que a última vez que eu vi esse convidado, ele foi no casamento dele, calma. Calma, gente, calma. Respira, foi no casamento dele, faz um bom, foi o quê? Foi seis anos que eu vi, seis anos. Quem é o nosso convidado, meu Deus? Ai, gente, eu não vou nem embora. Dispensa apresentações, Marcelinho Hurtas tá aqui com a gente. Olha a hora dessa carreira maravilhosa, Marcelinho, seja muito bom dia. O Benjamin Button do basquete. Meu Deus, tá mais novo que... Pois é. Muita gente nova. Nós vamos falar disso também. Tá bom. Prazer, é um prazer ter vocês. É. Obrigado, é um prazer pra mim estar aqui com vocês. A cara dele, olha. A Gabi deixa a gente já nervoso antes de começar, né? A última vez que eu vi ele quase morreu. Eu falei, nossa, eu não sei o que que eu tava fazendo, né? Eu já imaginei, falei, nossa, assim, ó, graças a Deus no meu casamento. Você tava muito feliz. Loucão também, mas muito feliz. Você tava felizão. Olha que a festa foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. E, bom, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obviamente, falar de muito basquete, mas rever vocês, assim, o Gui eu vejo mais, a gente se fala de vez em quando, mas é muito bom estar junto, né? A gente tem uma amizade, nossa, de 30, tava pensando, de 30 anos que a gente se conhece já, praticamente, né? Então, putz, é muito bom a gente ter passado momentos maravilhosos dentro da quadra e, primeiro, eu ter o Gui como ídolo, né? Quando eu comecei a jogar, pô, eu vejo o cara ali que era, fala assim, o Gui jogava infanto, cadê de juvenil, adulto, eu era um molequinho, eu falava, nossa, esse cara aí é uma fera, né? E depois ver ele na seleção brasileira, depois chegar na seleção, tá do lado dele, enfim, ter criado uma amizade dentro e fora da quadra, muito legal. E com você, né, Gabi? Desde aquele, aquela época que a gente conheceu em Bolonha, em 2008, já fazem 16 anos, né? Você achou que eu ia falar daquilo, né? Imagina. Não, mas vamos lá, não tem problema, não, não tem problema. A gente, como é que chamava o bar? Formosa. Formosa. Gente, o que aconteceu em Formosa, ficou em Formosa, a gente tava, tava a Dani, eu sou muito íntima da família Huertens, eu conheço todo mundo, quase, praticamente. É, só pra contextualizar, a gente jogava os dois em Bolonha, só que em times diferentes. É, que era o time de maior qualidade, né? Que tinha mais fortaleza. Só que a gente tava sempre junto. Você não pode estar com o Guilherme e o Giovanoni, mas, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sem querer, tropecei, ele tava lá no Formosa, a gente tava lá. O João estava na mesma mesa, os caras olhavam e já tomavam bronca, né? Ah, pelo amor de Deus. Aqui é Brasil, aqui a gente, a gente ama, tá tudo certo. Isso aqui tem muito mais história que Virtus e Fordituna, essa porra aqui. Eita, calma. Eita. Tá, mas vamos, mas a galera, vamos fingir que, né, que a gente não se conhece. É, vamos fingir que a gente não sabe da história dele, então vamos começar. E vamos falar da sua carreira. Brevemente, porque tem muita coisa pra falar. Não, já começa logo o Paulistano Juventus Badalona, vai? É, já, vamos aí. Já, mentira, você começou no Paulistano. A gente, né, o Paulistano tem um celeiro de base muito bom, de basquete, sempre teve. De vôlei também, porque minha mãe jogou vôlei, então eu sempre lembrava de vôlei, mas o basquete sempre teve. E agora teve categoria, agora teve o adulto, agora, há uns bons anos. Mas quando você jogou, tinha adulto no Paulistano? O adulto, na verdade, voltou na época que eu era juvenil lá. Tá, isso. Mas a categoria de base toda você fez lá? Não, eu joguei no Pinheiros. Eu comecei no Paulistano, joguei escolinha, joguei federado no Paulistano Mini. Porque eu lembro de você lá. Então, e daí, quando era pra eu ser Mini, a gente já jogava na categoria de cima, e daí, quando era o meu ano de ser Mini, o Paulistano não montou time naquele ano, não tinha sócios suficientes, não tinha muito militante naquela época ainda, e o Pinheiros me chamou. E meu irmão tinha ido pro Pinheiros também, enfim. Eu acabei fazendo parte da minha formação de base no Pinheiros, né? Que também, acho que era o clube que mais investia, mais trazia atletas naquela época. Hoje em dia, existe o Paulistano, quer dizer, não só hoje em dia, né? Mas já faz muitos, muitos anos que o Paulistano, acho que briga de igual pra igual com o Pinheiros. E voltou até essa rixa, né? Saudável entre os clubes, não só na categoria adulto, mas também na base. E depois eu acabei voltando pro Paulistano, já na reta final da categoria de base, joguei os últimos, acho que, 3, 4 anos de base lá. E aí, a gente jogou, eu joguei pelo adulto, no Paulistano, quando eu era juvenil, a gente estava na segunda divisão, conseguimos o acesso à primeira divisão naquele ano, foi em 2002 pra 2003, se eu não me engano. Aí a gente jogou o Campeonato Paulista pela primeira divisão, acho que não sei de quantos anos, não sei se já tinha jogado alguma vez. E daí foi onde que o Paulistano começou a aparecer no cenário brasileiro de basquete adulto, né? E a gente não classificou pra Liga Nacional aquele ano, eu voltei a jogar no Pinheiros uma Liga Nacional, e depois, no ano seguinte, eu voltei pro Paulistano, a gente montou um time mais competitivo, então, sim, a gente conseguiu classificar pra Liga, já fizemos uma boa Liga, e foi o meu último ano aqui no Brasil. Que depois você já foi pra Europa e depois tchau, né? Nossa. E primeira experiência no Juventu Badalona, que era o Aito, já, o técnico? Era o Aito. O Aito, ele... Não, fala, quem é o Aito? Então, calma, vou explicar. O Aito, ele tem um histórico, porque assim, ele foi um técnico... Eu não sei se ele nem... Ele tá trabalhando como técnico ainda? Ele trabalha como técnico ainda. Ele teve no Alba Berlim durante esses últimos anos, acho que não sei se foram dois ou três, ele saiu no ano passado, e esse ano ele tava em Girona, no time do Mar Gasol. Ah, do Mar Gasol. Então, exatamente. Porque ele tem uma história com os Gasol, né? No Barcelona. Então, Aito foi o técnico que lançou o Navarro e o Pau Gasol no Barcelona. Era um time que disputava... Sim. Depois ele acaba saindo e tal, mas foi ele que, eles com 16 ou 17 anos, já começaram a ter espaço na equipe principal do Barcelona. E ele tem, por característica, ter essa coragem de colocar, né? Porque o técnico, beleza, ele é competente, mas ele precisa ter essa coragem. E você se aproveitou disso com ele lá também. Sim, e não é só o meu caso. Acho que muitos dos jogadores estando na minha época ali no Juventus, o próprio Rudy Fernandes, o Rick Rubio, que debutou com 14 anos, o jogador mais jovem da história, debutar na Liga CB. Obviamente, assim, acho que todo mundo sabia que o Rick tinha uma projeção muito grande, mas quem ia ter coragem de botar um menino de 14 anos jogar na Liga CB com a responsabilidade que tinha um time como o nosso. O Juventus, que era um time competitivo, que brigava, estava sempre em playoff, e chegamos duas vezes em semifinal da Liga CB, ganhar a Copa do Rei, ganhamos o FIBA Cup, enfim. FIBA Cup... É, é o Rio que estava, exatamente. Lá em Kiev, lá em Kiev. Essa FIBA Cup foi jogada em Kiev, na época que eu morei lá e que eu joguei pelo time de Kiev. Ah, tá. Então nós fizemos a semifinal contra o time do Marcelinho, eles eram muito mais fortes, ganhou da gente e depois foram campeões. E aí depois saiu da comemoração. Ah, tá bom. Entendeu, gente? Esse é o problema. Eu quero saber... É, eles foram comemorar o título, nós fomos comemorar o terceiro lugar. Eles foram juntos, apoiaram. ele foi de guia ele falava ucraniano fluente era o único cara que podia ajudar a gente olha gente, sério é o fim você falou o fim, vai cantar uma risadinha que estão escutando vem uma memória se fosse desanimado ia vir uma nuvenzinha com a história tudo bem, obrigado, continua mas voltando o Aide foi muito importante na minha formação, assim como muitos jogadores jovens, porque além de ele motivar, ele era um cara super didático pra ensinar, pra mim foi importantíssimo na minha formação na minha adaptação lá na Europa então eu aprendi muito nível conceitual, pra mim era um jogo muito diferente, enfim, eu tive que fazer um esforço muito grande eu sei que você foi muito novo mas qual a diferença que você sentiu qual foi a coisa que você mais teve que se preocupar quando você foi lá o estilo de jogo exato, essa foi a primeira questão eu estava acostumado a jogar aqui no Brasil e ser um armador muito pontuador naquela época muito um contra um e quando eu cheguei lá eu tentava fazer muitas vezes as coisas que eu fazia aqui no Brasil e eu não conseguia então eu tinha que saber me adaptar, mudar o meu estilo de jogo ser um armador mais que conseguisse dirigir melhor o time dentro da quadra e isso também leva tempo não é de um dia pro outro que você aprende que você, enfim então eu passei por esse processo assim como muitos jogadores que saem do Brasil chegam na Europa que às vezes não é tão fácil essa adaptação e você conseguia entrar no esquema de jogo você ter um papel diferente dentro da sua equipe então pra mim foram anos de adaptação que obviamente meu desempenho não foi o que eu achava que ia ser eu tive que falar não, peraí vamos aprender e pouco a pouco eu fui ganhando meu espaço conquistando, aprendendo melhorando mas o Aito é um grande maestro principalmente pros jogadores jovens que ele dá muito espaço muita liberdade e confiança também então pra mim foi foi importantíssimo ter chegado no clube como badalona que valoriza muito também os jogadores jovens é, vamos dizer que você se deu bem você acha que a carreira foi ok é uma carreira ok mas vem cá beleza você falou do Aito mas tem um outro técnico também lá na Europa que você se deu muito bem que é acho que ele é o seu atual ainda que é o Chus Vidoreta qual dos dois? já é direto já assim não óbvio você não precisa falar ah, gosto mais desse mas assim com qual você aprendeu mais e qual você teve mais sucesso porque são duas coisas diferentes assim eu eu vejo o basquete muito mais da forma como o Chus Vidoreta vê um basquete mais tático de muita informação de e eu acho que esse é o basquete que eu enxergo que eu gosto e pra mim é a essência do basquete europeu e grande parte do basquete mundial é jogada da maneira como nós jogamos e pra mim é muito gratificante jogar com um técnico assim porque muitas das coisas que ele fala eu penso muito em basquete o tempo todo e eu me identifico muito com as ideias dele com a forma de treinar de jogar taticamente e acho que isso pra mim assim favorece muito ao meu estilo de jogo o Aito dava muita liberdade muitas questões conceituais mas acho que ele era um técnico mais como um professor um formador do que um técnico tão tático ele tinha muitos conceitos mas acaba dando muita liberdade e às vezes você precisa ter a equipe certa pra jogar dessa forma às vezes um time mais jovem que gosta de fazer correria que gosta de arriscar roubar a bola na defesa no ataque questão só de leitura que às vezes não é tão simples você conseguir jogar dessa maneira você precisa das peças certas nem precisa de tempo então eu acredito muito no trabalho do do Vidorreta que foi um dos grandes motivos que eu voltei a jogar em Tererife depois do ano que eu tive em Bilbao que foi um dos melhores anos da minha carreira e esses últimos também coincidentemente e são técnicos que tem por exemplo o Chávez e o Pascoal é muito parecido com o Vidorreta nesse aspecto então foram acho que os técnicos assim que eu mais o Chávez foi seu técnico aonde? no Barça os quatro anos até eu ia falar é não esqueci calma quatro anos e pra mim os anos lá do Barça foram anos assim que minha cabeça nível tático assim expandiu muito assim porque eu aprendi muito com o Chávez e o Pascoal e eu vejo muitas semelhanças entre o trabalho que faz o Chus com o Pascoal tanto ataque como defesa pera você jogou no Barcelona vamos falar sobre isso um pouco porque é muita coisa foi muito time que ele jogou é muito time grande assim né como que foi pra você eu vou pular tá de assunto tem que ter mais algum assunto pra falar não eu ia falar só da parceria dele com o Thiago antes que veio antes né sim foi antes com o que você então foi vamos só pra fazer a timeline aqui Juventude Bilbao Forditudo é o Tal a gente nem fala não deixa ele lá a gente fala do Extra Quadra só é do Extra Quadra foi bom o Extra Quadra Quadra mais doido é o aí teve o Tal que foi Bascônia né hoje é Bascônia né que foi esse momento que você jogou com o Thiago e que era o Dusko que é um técnico muito duro tal só que vocês tiveram um baita de um sucesso né vocês chegaram a ser campeão de liga não foi? fomos campeão de liga e chegamos nos playoffs da Euroliga não chegamos ainda pra Final Four mas a gente foi campeão esse ano a gente bateu acabou ganhando do Barça foi uma temporada muito é muito difícil principalmente no começo a gente tava com praticamente meio elenco machucado a gente tava sem quatro jogadores principais que ficaram fora até praticamente dezembro janeiro eu mesmo tive três lesões musculares tive que perder vários jogos no começo da temporada então a gente no começo começou meio a trancos e barrancos assim né e tipo não sabia é um time que foi formado praticamente novo de um ano pro outro mas muito talentoso né tinham vindo jogadores muito e muito nome já na Europa o Rakon você viu isso? não ele tinha saído tinha vindo o Brad Oleson que tinha feito uma temporada super boa mais do Pela Brada tinha acabado de chegar na Liga ACB o Walter Herrmann tinha voltado da NBA mas também tinha feito uma cirurgia no joelho aí trouxeram aquele Liro Eliahu que era um jogador israelense que também tinha uma projeção enorme tinha o Mises Atletovic o Thiago Atletovic também passou a passagem aí veio o Cal English que era aquele canadense arremessador eu de armador junto com o Paulo Ribas que também tinha vindo do Badalona que era um jogador jovem naquela época o Sanemeterio que era um jogador que eles iam mandar embora e acabou ficando de última hora porque não tinha jogador espanhol suficiente e foi ele entrou no quinteto da Liga no ano seguinte acabou sendo MVP enfim foi um ano meio conturbado assim mas aí da metade pra frente a gente começou aí que nem um foguete assim e a gente chegou nos playoffs e esse ano foi o primeiro ano que Madrid e Barça gastaram fortunas pra fazer times que eles queriam ganhar a Euroliga foi o ano que o Messina foi pro Real Madrid ele levou o Prigione Garbarosa enfim trouxeram o Lavrino um monte fizeram um super time lá e o Barça esse ano perdeu só dois jogos o ano inteiro ganharam a Euroliga de 20 pontos e a gente chegou na final a gente falou bom já tinham ganhado o Madrid na semifinal que foi uma super surpresa pra nós a gente tinha acabado a fase regular em segundo porque a gente tinha ganho deles no jogo fora de casa que acabou dando a vaga pra gente ir no segundo lugar acabamos eliminando o Madrid que já foi uma grande surpresa chegamos na final e falamos não agora zero chance aí fomos lá e metemos 3x0 no Barça a gente nem acreditava mas a gente a gente tava num nível de confiança muito grande a gente tava sem pressão nenhuma também mas o time tava muito encaixado que nem eu falei a partir de janeiro fevereiro nosso time pegou um ascendente lá e a gente tava jogando jogando fino então a gente chegou na final com confiança e a gente conseguiu jogar de igual pro igual com o Barça e levar um título meio surpreendente foi o último ano do Thiago antes dele ir pra NBA aí você ficou mais o que? mais um? eu fiquei mais um ano eu tinha mais 3 de contrato mas depois da segunda temporada o Rick saiu do Barça foi pro NBA e daí eles pagaram minha cláusula e daí eu fui pro Barça mas eu quero entender o que pra você você acha que essa parceria com o Thiago deu tão certo? além de vocês serem amigos mas assim dentro da quadra o que faz um armador ter essa parceria incrível que você teve com o Thiago? olha o Thiago ele é um pivô assim obviamente posso falar o talento que ele tinha pra jogar basquete mas era um cara que tem um intelecto muito alto pra jogar basquete então ele assim o posicionamento dele as situações de bloqueio ele sabe como exatamente bloquear dependendo do tipo da defesa encontrar sempre aquele gap entre o defensor dele e o meu defensor pra encontrar o ângulo de passe melhor pra poder receber a bola enfim a gente tinha muita comunicação a gente falava os caras estão defendendo assim agora a próxima jogada era um balé então a gente sempre teve uma obviamente amizade fora da quadra ajuda mas a nossa nossa forma de enxergar o basquete era muito parecida então a gente se entendia muito bem a nossa conexão ali era praticamente já de olhos fechados a gente sabia como atacar e como encontrar esses espaços então pra mim foi muito fácil jogar com o pivô como o Thiago o Barça deu azar né foi a clássica né ah você ganhou de mim então vem pra cá né e aí como que foi porque é isso cara você tá jogando o Barça e a pressão como que foi a diferença pra você jogar de um time que era não era franco favorito pra um time do estofo que é o Barça assim né existe quando você vai pra um clube como o Barcelona como que é questão é pra quadra quadra assim você no dia a dia você obviamente tudo depende de resultado né se o time tá indo numa dinâmica boa você não sente nenhum tipo de pressão até porque o Chávez Pascoal ele faz um trabalho muito muito legal assim ele jamais fazia a gente se sentir pressionado assim então era uma coisa muito natural assim por sorte todos os anos que eu tive lá os quatro anos a gente fez temporadas boas e assim nunca passou nenhum perrengue obviamente que chegava nas fases importantes da competição né que é Copa do Rei playoff de Euroliga e playoff a pressão aumenta porque a expectativa de um time como o Barcelona é sempre ser campeão qualquer coisa que não seja ser campeão é um fracasso não, não é um fracasso mas a expectativa era outra a expectativa é sempre ser campeão e principalmente quando você joga contra o Real Madrid você é obrigado a ganhar então é assim é isso é muito é muito mais sei lá que na Itália isso assim são as semanas que geralmente geram mais expectativa que você vê que tem mais tensão sempre que vai ter um clássico tipo na rua você andava as pessoas falavam com você era tipo e até você sente assim aquele ambiente no ar assim naquela semana de preparação é por exemplo os caras que trabalharam lá sei lá os fisioterapeutas os caras falavam assim ó a gente pode perder pra quem seja pra não ser campeão mas nesse jogo você tem que ganhar é assim era assim então tipo você vê aqui realmente existe essa essa obviamente a rivalidade mas esse negócio do orgulho né de a gente tem que ganhar esses caras imagino que do outro lado seja aí igual né é lógico mas é foi assim foi espetacular mas assim eu em nenhum momento que eu tava no Barcelona eu senti pressão mesmo sei lá depois que pô a gente perdeu a final da Copa do Rei os caras falam não tudo bem tranquilo tudo bem a gente perdeu tem mais dois títulos pela frente pra gente lutar vamos seguir focado não sei o que e nunca tinha essa sabe às vezes tem imprensa que faz um zum 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 porque fulano porque ciclano porque agora ano que vem vai vir não sei quem fulano vai sair sempre tem né principalmente quando chega a reta final ali que já tá tipo na fase final da Euroliga e vai começar a playoff começa um zum 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 mas os caras tipo se infiltravam ninguém dá uma bola na verdade isso aí a gente sabe que isso aí acontece em todo quanto é lugar e que muitas vezes tem muita fumaça também né então mais do que qualquer verdade mas mas é assim eu nunca nunca me senti pressionado na verdade mas você chegaram a ganhar no Barcelona nós ganhamos duas ligas uma Copa do Rei sim fomos a três final fora a gente não ganhou nenhuma mas chegamos a três final fora e mas a gente jogou todas as finais a gente acabou o Madrid acabou ganhando mais do que nós eles ganharam alguns títulos a mais mas a gente jogou todas as eles chegaram a ser campeão europeu ou não? quando a gente tava lá não eles eles perderam eles ganharam da gente duas semifinais e perderam uma eles perderam pra o Olimpiakos e a outra eles perderam pro Maccabi foi uma em Milão e a outra em não foi em Istambul foi em Londres eu acho que a do Olimpiakos foi da bolinha do do Printeses é é mas assim foram foram anos assim muito bons muito bons tá e você sai do Barcelona o que você ia falar? não é isso ele fala com uma naturalidade tipo o Barcelona imagina a Aeryl sai do Barcelona e vai pro Lakers aí você tipo tá bom vamos lá Lakers é não errei né o Barcelona é o Lakers né eu lembro eu lembro porque você tava não eu lembro que você fez o Mundial calma o Mundial 2010 eu tava não foi em Istambul? 2010 eu fui eu tava que a gente que foi de surpresa te ver não sei o que fui lá com a sua irmã com a sua mãe esse Mundial foi todo mundo tinha a maior galera sua mãe quebrou o pé lá foi maravilhoso perrengue né foi perrengue chique não foi esse ano que ele foi esse ano que ficou foi o ano que ele explodiu esse ano foi o ano que nós fomos campeão com o Bascone aí eu fiquei mais um ano há mais um ano mas foi o ano que todo mundo fez uns 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 nossa tava todo mundo falando de você tava jogando caralho pra caralho e aí eu lembro eu lembro e aí eu falei nossa velho ele vai jogar na NBA eu tava falando com a Dani ele vai jogando aí quando você foi pro Lakers eu Dani mandei nessa mulher como assim ela meu Deus meu Deus e mano você jogou com quem? Com Kobe aí óbvio tipo eu sei que vocês devem ter respondido 400 perguntas eu já vou perguntar uma vez só porque eu quero saber como é pra você também tipo esse tudo bem você tava jogando um dos maiores campeonatos do mundo depois da NBA pode ser? eu não sei porque pra mim o basquete europeu a Euroliga com certeza a Euroliga com certeza mas a a ACB pode falar foda? pode foda falei palavrão e assim você tava jogando um dos melhores campeonatos e foi pra NBA no time do Lakers como pra você foi essa mudança o basquete é completamente diferente como que ele é diferente se é diferente e depois eu pergunto o resto o resto porque são muitas perguntas o basquete é outra coisa todo mundo sabe que a NBA é muito diferente o estilo enfim o jogo em si é muito diferente é um jogo muito mais muito mais livre muito mais dependente da capacidade individual de cada um um jogo mais individualizado enfim o papel do técnico não tem tanto peso taticamente durante os jogos até porque treina menos treina muito menos porque você joga praticamente dia sim dia não muitas vezes você joga dois dias seguidos aí viaja entre você tem que cruzar às vezes de um lado para o outro às vezes já jogar no dia seguinte então você não tem tempo de fazer muito treinamento por causa da carga principalmente os jogadores que jogam 30, 35 minutos todo dia é uma loucura e além do que você não tem muito tempo de preparar taticamente primeiro que os times também não tem um um playbook muito grande porque acaba sendo um negócio muito mais improvisado e também porque assim um dia na manhã do jogo você geralmente você faz pô esse time joga muito essa situação vamos fazer isso aqui nessa situação e tal sobre tal jogador a gente vai fazer esse tipo de cobertura no pick and roll e vamos embora e daí a questão de cada um lá dá seus pulos entendeu e Deus é maior e daí assim eu quando entrava assim a gente obviamente tinha várias jogadas e eu tentava dar um pouco mais de ordem do que era principalmente porque a gente tinha muitos jogadores anotadores na posição de lateral e tudo mais tinha alguns pivôs que jogavam bem pick and roll iam por cima do ar para pegar tipo a layup então eu tentava dar um pouco mais de pausa muitas vezes a gente jogava melhor dessa maneira até porque o nosso nosso time estava formado por muitos jogadores rookies e jogadores segundo ano um deles que não tinha nem jogado no primeiro ano porque tinha machucado o ano todo então assim era um time muito jovem sem experiência obviamente tinha o Kobe e alguns jogadores mais veteranos mas o Kobe esse ano também estava muito machucado foi o último ano dele foi você pegou o último ano e ele estava muito ele estava muito já ressentido das lesões que ele teve do ombro do Aquiles e você via que ele não estava mal treinava 80% das vezes que a gente treinou ele nem ele nem treinava e nos dias de jogos ele decidia 40 minutos antes do jogo se ia jogar ou não por causa ele ia lá ficava na fisioterapia dependendo como ele estava ele falava vou jogar ou não vou jogar sei lá no limite do horário que tinha que definir os 13 porque eram 13 que vestiam então mas assim obviamente para mim por um lado jogar no Lakers foi uma experiência única mágica estar do lado do Kobe ter o convívio ali quero ou não com ele foi espetacular o cara que sempre comigo foi nota 10 o cara que vinha puxar o papo em espanhol e não sei o que no centro de treinamento ele sentava do meu lado então as vezes sei lá ele vinha eu ficava na minha quando chegar o cara vai me mandar tomar no cu aí eu deixava meio que ver se ele puxava o papo mas o cara sempre foi muito tranquilo as vezes a gente ia na fisioterapia no mesmo horário porque o horário dele eu batia com o meu antes do jogo de ir lá fazer botinha enfim eu fazia também exercício de mobilidade cada um tem um horário pra fazer a bota é sempre tem cada um tem horário pra sair na quadra arremessar de dois em dois a cada quinze minutos vai rotando e daí cada assistente técnico tem dois ou três jogadores que ele faz a rotina pré-jogo mas assim foi o tipo de relação que a gente teve não foi obviamente próxima mas assim sempre que a gente esteve junto até nas viagens no avião e tudo mais o cara era um cara tipo muito cabeça aberta diferente né muito diferente do perfil clássico de jogador americano cresceu na Itália um cara super culto o cara estudioso o cara que fala várias línguas enfim um cara com uma mentalidade completamente diferente do que é o o prototipo de jogador americano de hoje em dia então assim foi muito legal esse aprendizado sei lá tá arremessando lá depois dos treinos e tinha dia que tava o James Worth pegando rebote e o Wacey Green que passava a bola pra mim aí eu falava assim eu falava assim o que que tá acontecendo é nossa às vezes você tá no dia a dia você tá ali pô você tá treinando aí você nesse tanto faz né mas a hora que você para pra ver eu falava assim ninguém vai acreditar velho nisso sabe então tipo assim essas coisas assim que são parece besteira no dia a dia você fala depois você para você pensa é muito legal os caras chamavam uns puta fé nos Jerry West pra vir dar palestra no vestiário tipo aquele Shannon Sharp do futebol americano esse monte de gente importante assim a estrutura que os caras tem obviamente não só no Lakers mas também NBA a NBPA os caras eles oferecem todo tipo de serviço de facilidades e assim só não só não pega as oportunidades quem não quer né porque os caras oferecem absolutamente tudo você vai nas viagens você vai pra Nova York o manager do teu time fala ó hoje à tarde tem livro não sei o que a gente tá organizando uma viagem uma visita lá no negócio do 9-11 sei lá ver fazer uma visita e é tudo guiado é tudo fechado é tudo personalizado você não tem que fazer fila você não tem que fazer nada então você tem cintura de mão beijada se você quiser entendeu você vai nas premieres dos melhores filmes que vão sair os caras fecham o cinema pra você ir lá mas isso é com toda a NBA ou por causa do Lakers? eu imagino que toda a NBA mas isso aí depende obviamente cada com o Lakers tem um chamativo a mais tem a gente chegava bom obviamente por causa do Kobe na última temporada a gente chegava em qualquer lugar o ônibus chegava perto do hotel tinha barreiras parecia mundial de campeonato do copo do mundo de futebol quando o Brasil chega os neus com cartaz querendo invadir os seguranças segurando o Kobe Bryant passava todo mundo com camisa do Lakers a gente ia jogar em qualquer lugar que a gente fosse jogar você entrava no ginásio assim você olhava e falava assim velho só tem camisa amarela era assim era 50% do estádio às vezes até mais sim todo mundo de Lakers tirando sei lá Boston os lugares assim muito mas mesmo assim Boston como foi a última vez dele que os caras fizeram uma puta homenagem foi o Utah mas assim você via que é uma franquia que é é que nem sei lá Flamengo Corinthians você vai em qualquer lugar você vai no estádio e está montado então pode sentir o café foi água tá bom tá bom mas assim obviamente teve coisas que foram incríveis da mesma forma como teve coisas que tipo assim às vezes eu ficava meio cabreiro também porque pô chegava lá eu perdia de 20 30 pontos todo 4 5 jogos seguidos os caras estavam no vestiário dando risada não sei o que estavam nem aí aí os caras entravam na quadra faziam qualquer qualquer merda não voltavam pra defesa aí os caras jogavam o mesmo tanto ninguém dava uma bronca ninguém corrigia sabe às vezes assim os caras tem um peso os jogadores tem tanta força assim que por causa dos salários enfim tudo mais tem tanto poder que acaba assim muitas vezes os técnicos eles tem receio de falar de dar uma bronca de dar um puxão de orelha porque sabe que o que está em risco é o trabalho deles e não do jogador entendeu então muitas vezes eu ficava eu pô vinha do Bascônia do Barcelona tipo comprometimento total não sei o que seriedade assim pô vamos aí chegava lá muitas vezes eu sentia que tanto faz não importa e eu ficava louco porque eu treinava pra caramba não sei o que eu chegava lá e pô por mais que eu jogasse se eu jogasse pra caralho uma merda eu jogava o tanto e muitas vezes nem jogar então eu ficava muito capaz é isso que eu ia te perguntar você fica meio sabe lógico tem esse fator mas você já quando você chegou lá você já estava o que com 32 32 você acha que se tivesse ido antes eles investiriam mais em você o investir não é questão financeira investir é de tempo mesmo tem um jogador interessante que ele pode ficar comigo anos você acha que pode ter sido um fator tem duas questões que eu acredito e vendo o que eu já vi não só no meu caso mas muitos jogadores que foram pra NBA da Europa depois de ter sido jogadores super importantes e super estrelas da NBA da Europa chegaram na NBA teve um monte e não tiveram espaço e acabaram voltando ficaram encostados lá tem N nomes mas assim eu acredito que assim talvez o Lakers pelo estilo de time que tinha um time que estava em reconstrução um time jovem que talvez não tivesse nenhum tipo de aspiração de resultado talvez não fosse a melhor equipe pra eu jogar talvez um time que valorizasse o que eu fazia dentro da quadra e tivesse a gente precisa de um armador reserva bom que faça o time jogar que seja de experiência que um ser Antônio da vida um time que um pouco da situação que o Prigione foi exato tá num time que valorizasse a minha experiência a minha forma de jogar de fazer os outros jogarem e que falam não é um cara sério um cara com comprometimento que na hora do vamos ver não vai dar pra trás é um cara que vai ser ponta firme talvez isso por um lado eu acredito que pudesse mesmo com a idade que eu tinha pudesse ter sido melhor talvez encaixado melhor num outro time que tivesse outro tipo de talvez objetivo e por outro lado assim eu tive contatos com alguns times durante desde essa época que eu tinha uns 28 quando eu fui pro Baskônia e da época do Mundial lá do da Turquia e que contactaram comigo e que existia uma possibilidade de eu ir antes só que quando eu fui pro Baskônia tinha uma multa muito alta e e acabou que assim inviável era inviável porque assim os caras pagavam você sabe que só pagam na época acho que 500, 600 mil dólares e assim pra compensar eu tinha que ter um salário muito, muito grande e eu não sei se isso existiria agora é mais alta essa taxa mas na época era isso e daí o resto teria que sair do meu bolso mas naquela época eu ainda não tinha feito praticamente nada de dinheiro e assim eu não tinha dinheiro eu ia ter que ficar pagando durante o ano através do salário mas claro e ainda assim ia ter que ser um salário alto lá na NBA então era um negócio meio viável e aí quando o Barcelona pagou a cláusula porque o Barcelona precisava eles assinaram por 4 anos e daí a cláusula era de 7 milhões e daí agora que não vai ser mesmo a não ser que o Barcelona não me queira depois de 2 anos e me dê linha mas assim acabou meio que inviabilizando a minha saída a pergunta não era no sentido que você não quis ir a pergunta é exatamente essa eu gostaria de ter ido mas também é uma situação confortável no Barcelona eu também quando ofereceram um contrato lá eu falava se eu não pegar isso agora o que vai ser sabe poderia talvez ir para a NBA naquele ano no Conselho do Barcelona e acho que fez sentido para você e outra é só para a gente colocar em discussão é lógico que baita carreira pelo amor de Deus você bateu o que recorde de assistência da Liga Sabia agora? não ainda com o Pabllo Lasso ainda com o Pabllo Lasso também né pelo amor de Deus 35 anos mas peraí ele está chegando lá está próximo mas qual foi o recorde que você bateu este ano era de jogador latino-americano ou você passou alguém não eu lembro que você tinha feito algum recorde é é né ah não porque aqui é conversa de amigo gente da Champions League máximo assistente da Champions League segundo ah só isso tá bom acho que tá bom né acho que tá ótimo é o jogador é o jogador com mais jogos o jogador estrangeiro com mais jogos na Liga CB esse daí esse daí pronto então acho que foi isso pronto é foi 6 6 6 tem um monte de recorde tem um monte de recorde entra na Liga CB e acessa lá aquela porra aquela porra lá é eu queria eu queria falar assim rapidinho sobre a sua questão física que assim é a gente fala muito do atleta e a questão né você já tá com 20 anos parece e você fisicamente você tipo você pegou o relógio e tá indo pra trás é impressionante qual que é o seu cuidado fisicamente pra você conseguir ser atualmente continuar sendo um dos melhores jogadores da Liga CB você tem com o tempo Gabriela porque eu sigo a graça eu sei eu tô ligada mas assim é bom às vezes porque tem muito menino que vê entendeu então assim às vezes a gente o que eu perguntei pro Diego também né spoiler eu perguntei o passarinho eu ia falar que o passarinho tinha nos contados mas você já falou o nome do passarinho era tipo o que um atleta porque eu pergunto o que acontece precisa se preocupar agora hoje em dia entendeu ele deu lá depois vocês vão no programa ele deu uma coisa e aí ele falou de você ele falou cara impressionante ele tá melhor agora do que quando ele treinava com ele o preparador físico e aí ele falou vai ver que foi por isso eu não sou mais o preparador físico eu acho que são muitas questões que que tem que tem um peso pra assim pra poder chegar numa idade avançada e e performar bem né assim primeiro lugar alimentação independente da assim eu mudei muito minha alimentação faz já seis anos o que você mudou eu parei de comer carne eu parei de tomar produtos industrializados é lácteos enfim eu como lácteos e peixe eventualmente quando eu tô fora de casa em viagens quando às vezes você não tem assim eu não tenho uma variedade de também não também não não assim raro raro mas em casa tipo jamais assim eu tento evitar ao máximo é bom por um tema de enfim inflamação enfim vocês podem fazer pesquisar não pode falar porque é importante isso você comprova com a sua carreira é a recuperar assim meu modo de ver obviamente tem gente que vai discordar enfim existem várias vertentes de alimentação tá funcionando pra mim eu acho que cada um cada um tem que fazer o que acha melhor pra si e acho que a questão é você ir provando coisas diferentes eu acho que hoje em dia tem muitas muitas linhas de que você pode seguir de nutrição e acho que você tem que fazer aquilo que convém pra você fazer testar pô isso tá sendo legal não tô sem energia isso tá sendo legal puta minha digestão não tá legal tô com a barriga e você ir provando e eu fui tirando gradativamente esses produtos e fui me sentindo bem eu fiz um acompanhamento com um nutrólogo especializado em atletas veganos enfim e tudo mais e até vegano é óbvio né porque tira leite eu tento ser ao máximo né é o que eu falei eu carne não como nunca e enfim carne vermelha carne vermelha nem frango nem porco nada e como peixe principalmente quando eu tô viajando porque às vezes como eu falei viagem, hotel, aeroporto às vezes não tem coisas que você tenta comer só pão porque ele mora na Espanha e tem o Ramon Ramon exatamente que era das coisas que eu mais gostava hoje em dia sei lá eu sento pra tem o jantar do time os caras põem um prato de Ramon na minha frente e falam pelo amor de Deus tira isso daqui leva pra lá porque assim dá vontade obviamente eu tenho muito menos exatamente porque o benefício você vai ver depois tem escolhas mas assim a questão alimentar em primeiro lugar segundo questão do seu profissionalismo fora da quadra claro que assim quanto mais velho você fica mais responsável você tem que ser não digo que você não possa sei lá beber que você não possa sair e se divertir mas assim você tem que saber ponderar saber quando fazer as coisas você tem que dedicar tempo a fisioterapia você tem que dedicar tempo ao seu descanso ao seu repouso às suas noites de sono principalmente isso enfim você fazer um trabalho extra em casa de sei lá rolinhos coisas simples que você tem alongamento enfim tudo que você tem um monte de gente aquelas máquinas normatec é um investimento que você faz para a sua ferramenta de trabalho que é o seu corpo então assim eu tava vendo o story da sua mulher e aí porque ela aparece e aí ela postou você fazendo flexão na cozinha de manhã aí ela de bola meu marido tá de férias era 11 horas da noite é você tá de férias igualzinho é igualzinho aí ela assim amor sei lá alguma coisa que ela falou e você todo dia sei lá você falou alguma coisa eu falei velho olha isso ela falou essa hora não tem hora não tem hora essa hora você falou não tem hora eu falei caramba então é isso galera também é isso eu acho que obviamente o aspecto mental de cada um é importante acho que a gente tá bem com a gente mesmo também eu tento fazer obviamente hoje em dia graças a minha mulher que me me levou pra esse caminho fazer meditação ajuda ajuda mesmo é legal eu me sinto muito mais calmo do que eu era menos enérgico menos tem vários benefícios é muito bom eu tenho feito tem dias que eu não consigo fazer você faz guiado ou você faz sozinho a maioria das vezes eu faço guiado porque eu acho que é mais fácil pra gente aprender e criar mais concentração porque as vezes quando você faz sozinho pelo menos eu a meditação é vai mas faz parte da meditação também quando a gente perde o importante é você tentar sempre voltar pro momento que você tá mas é inviável de você você não consegue controlar que os seus pensamentos vêm e vão toda hora mas por isso que muitas vezes fazer meditação guiada principalmente no começo eu que não sou nenhum expert em meditação mas eu acredito nos benefícios eu faço guiada porque eu acho que é mais fácil a gente e tem vários tipos de meditação que você pode fazer de respiração enfim de visualizações de manifestação que você manifesta as coisas o que você quer então é muito legal acho que você trabalha um pouco o corpo e espírito também é muito legal e a questão sei lá de fazer um trabalho as vezes com psicólogo um coaching eu fiz e faço ainda quer dizer hoje em dia menos mas eu fiz durante muitos e muitos anos semanalmente trabalho com coaching que me ajudava a me preparar para cada jogo como enfrentar cada dificuldade as vezes eu via que eu não estava rendendo bem sempre tem um input desses caras que são profissionais que trabalham com atletas que são muito valiosos que te fazem refletir as vezes a gente conversa com a minha esposa ou com alguém as vezes você tem tanta liberdade e falam coisas para você e você fica meio ranzinho é isso né porque a mulher não é assim não as vezes pai irmão e a gente tem que escutar porque as vezes assim por mais que eles façam com amor façam com amor as vezes não sabem exatamente como que é dentro da quarta mas é bom porque muitas vezes sei lá tem um ponto de vista diferente e pode valer valer muito aquele conselho então mas é muito importante você fazer um trabalho como profissional também e isso ajuda muito na questão mental da preparação de você concentração ajuda a minha parte mental no esporte é 70% é muito importante é bem óbvio com a parte física mas assim é perder saber perder para saber ganhar mudar de time outro ambiente é tudo é muito maior você criar essa resiliência porque no fim das contas assim a vida do do esportista todo mundo olha e fala pô Marcelinho não sei o que mas nunca ninguém assim pouca gente sabe dos perrengues que a gente passou das dificuldades da superação que a gente teve muitas vezes durante a carreira pô um técnico que não botava esse jogado não sei o que ou de uma situação que o time foi para a segunda divisão e que você teve que se reinventar assim são muitas assim todo mundo só vê o sucesso hoje em dia é famoso lá no Instagram que tem não sei o que é toda aquela pedra assim aí tem o cume que está fora da água lá em cima todo mundo só vê aquilo no sucesso todas as merdas de baixo ninguém vê isso é muito importante você ter essa força porque assim você vai ter muitos muitos contratempos na sua carreira muitas vezes não são nem esportivos mas às vezes familiares você tem coisas que passam na sua vida pessoal que podem acabar desviando um pouco o seu foco e você tem que ser muito forte e assim é a sua vida é o seu trabalho e você tem que saber contornar aquilo muitas vezes deixar de fora se blindar e quando você entra na quadra você fala assim não eu estou com esse problema mas agora essas duas horas que eu estou aqui para treinar duas horas do jogo meu foco é esse eu não vou pensar nisso quando acabar eu vou tomar banho e sair daqui aí beleza eu posso resolver qualquer tipo de problema que eu tenha mas não adianta se você não se blindar não se fechar ali você não vai fazer nenhuma coisa nem a outra bem aliás você vai fazer horrível então isso é muito importante também né e acho que a última coisa que eu posso citar também é a questão das lesões aí que me respeitaram nunca tive nada sério que isso também na carreira do jogador às vezes acaba sendo atrapalhando muito às vezes não consegue recuperar bem às vezes a refeição do dia não ficou bem feita tem que fazer de novo não sei o que acaba perdendo dois três anos você nunca volta às vezes ter a mesma explosão a mesma o vigor físico que você tinha antes isso também foi uma questão até esse tema aqui do Thiago o Thiago teve que parar muito cedo 30 anos 33 ele parou alguma coisa assim né e isso que ele dois anos 2015 30 anos 2015 foi o último ano que ele jogou ele não foi pra Olimpíada depois ele tentou ainda mas não foi mais 30 anos 30, 31 anos estava no auge da carreira e já que nós falamos aqui bom você já está com o quarentão né é claro é normal você pensar mas você já sabe quanto mais você vai jogar você tem algum plano e a segunda pergunta é você já pensou na próxima carreira que você vai ter? olha o Guilherme vai está me contratando aqui não sei não sei vai que a gente precisa de uma pessoa que mora lá na Europa a gente tem Vitor Lógico tá bom mas essa parte mental também é importante pra isso também lógico é gente dá aula ensina aí os meninos pelo amor de Deus ah então assim obviamente eu sei que cada ano que passa assim se aproxima mais vamos por ano assim eu não não pus um limite ainda eu estou me sentindo bem eu estou performando bem enquanto você performa bem e sente que você pode entregar o seu melhor em quadra eu tenho eu tenho mais um ano de contrato agora com já uma possibilidade grande de de renovação pra outro ano então dois anos aí com certeza eu vou vou jogar mas assim você está bem mas assim mas às vezes sei lá nessa idade às vezes sei lá a questão de dois anos pode ser que mude muito entendeu não só fisicamente mas também a minha cabeça pensar na minha família enfim mudar também um pouco de áreas pensar que é a hora de dar um passo pra em outro caminho obviamente o basquete vai ser vai ser parte da vou continuar fazendo basquete de alguma maneira mas assim eu não tenho claro gostaria eu gosto muito do lado de ser técnico de ver o basquete eu gosto mas tem um calma tem um lado que às vezes me deixa meio é começa assim por isso eu não tenho pressa não eu gosto começa assim não sei tem alguma coisa você vai devagar daqui a pouco você está dando um que lado daqui a pouco ele é o melhor técnico ele é campeão de sei lá o que aí a gente está aqui falando com ele campeão não sei quem como técnico como técnico os caras já escolheram profissão pra mim tá bom a gente está manifestando a gente está se der certo estamos jogando aí umas coisas se der certo eu vou falar galera está lá mas vai estar registrado aqui Gabriela está registrado está gravado agora que aconteceu é fácil falar mas eu quero falar de seleção brasileira vamos porque a gente tem está quase acabando então vai não é tipo quantos anos de seleção brasileira vocês também comecei em 2004 esse é o vigésimo ano nossa e aí vamos classificar vamos vamos quem falou pra gente que você fez o grupo a gente já sabe tem informações de grupo de whatsapp que você fosse reunido que você fosse conversando o Benite que criou o Benite sei lá não sei não sei não sei não sei mesmo esqueci já você estava aqui tem mas é importante a gente ter aí eu não sei se o Benite falou a gente já está no grupo de whatsapp conversando sobre isso que tem as pessoas mais velhas que estão aí falou de você obrigado que é o chefe do capo do ciscicap que está ali falando entendeu eu só falo como é que está vocês começaram a treinar agora vocês estão indo viajar não sei quando vai sair esse programa mas assim a gente está gravando em julho ainda é julho ainda é e vocês viajam dia 7 de agosto e aí como está como está essa coisa sim está que nem você falou o clima está muito legal assim a gente já obviamente os mais velhos aqui já sabem como como é o esquema esse é o quinto quinto é mas assim os jogadores os jogadores jovens entre aspas que estão aí na seleção já estão na seleção já faz alguns anos alguns deles já tiveram no último mundial também enfim são jogadores que já tem uma certa rodagem na seleção brasileira muitos deles participaram de todas as janelas tiveram na Copa América vai ter a janta dos govatos com certeza tem que ter mas a gente vai deixar para ser na Austrália que daí paga em dólar é mais carinho ae 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 a molecada ganha bem hoje em dia tem meia dúzia que vão pagar eu me ferrei eu paguei em Las Vegas só dois pagaram eu tomei você pagou sozinho quer dizer esse foi o esse foi o do do pré-olímpico do pré-olímpico mas eu entrei numa geração que esses caras já tinham jogado tudo então eu me ferrei mundial me ferrei Copa América a única coisa que eu não me ferrei foi uma olimpíada que ninguém tinha jogado e a gente dividiu mas o resto teve quatro anos que eu eu não sei tem isso também foi legal só para explicar para a galera o pessoal que não jogou aquele torneio que a seleção estava treinando paga para os mais velhos um jantar mas não é um jantar assim é um jantar regado tudo bom não é um prato feito tá e uma garrafa de vinho é assim o Gui que escolheu o vinho sempre o cara está de vinho aqui era assim aí o Alex falava está muito barato o Gui pega aquele ali camarão camarão quatro não oito eu só fazia uma exigência uma garrafa ficava comigo os caras tremiam se alguém gostasse a garrafa eu pedia outra simples aí sempre vinha alguém que pegava eu tinha que pedir outra você pediu olha Guilherme que ladrinho ah poxa mas eu tinha sede sede tinha acabado de treinar sede de vingança tinha com os novatos coitados mas é isso era isso que eu estava brincando por isso que no quinto o Mundo de Água mas também agora você está na esborna não porque você também vai num vegano bom você que manda lá vai no restaurante de carne e pede comida vegana para ficar mais caro não pera aí lá na estrada tem coisa boa e vinho é sempre caro é isso aí é isso aí bom mas vamos voltar a falar sobre a sua experiência e aí você está em outra função outra função hoje você é o cara experiente é o cara que meio que vai guiar todo mundo ali eu sei que você já está acostumado com isso você já está há muito tempo já sendo o capitão da porra toda mas assim e agora como que você vê a seleção brasileira você passou por várias transições e hoje é você que meio que está entregando isso como que você vê eu passei muito tempo com uma geração que jogou praticamente duas décadas junto grande acho que seis sete jogadores vai pelo menos quinze anos participaram aí de torneios que eram sete ou oito jogadores que eram os fixos ali que eram jogadores assim de um nível internacional assim NBA e top de Europa então e agora assim são jogadores talvez que ainda não tenham o seu nome feito como aquela outra geração mas eu acredito que esse ano nosso time é um time bem coeso a gente tem acho que 12 jogadores com características muito diferentes jogadores que fisicamente são muito bons então com uma experiência melhor que quatro anos atrás principalmente sei lá jogadores que tem um papel importante hoje na seleção como o Iago o próprio Lucas Dias enfim a chegada do sei lá do Gui Santos esse ano o Léo Mendel que é um jogador que tá jogando num nível fantabular enfim o Benite assim você vê todos o Cris que fez uma temporada na Europa incrível o Caboclo assim o Didi tem jogadores que tem uma projeção incrível ainda na carreira deles e a gente tem jogadores com características muito diferentes e eu acho que a gente pode criar vários dentro da mesma equipe obviamente quando tiver jogadores na quadra de um estilo vai jogar mais dependente daquele estilo mas a gente tem muitas armas diferentes e eu acho que o nosso time é um time muito completo que assim pouca gente talvez acredite ou fale hoje em dia no cenário mundial mas que a gente pode realmente competir eu acho que correndo por fora ali a gente pode surpreender então e eu acredito muito nisso e eu obviamente vou ser o cara eu, o Benite principalmente que vamos estar insistindo ali obviamente além da comissão técnica que são a função obviamente deles também de empurrar e acreditar e fazer com que o time consiga obter o seu máximo rendimento mas nós ali a gente já falou vamos ler carro a gente vai a gente vai pra ganhar a gente não tá indo lá só pra passear não a gente vai pra competir pra ganhar uma vaga né uma vaga pra Olimpíada exatamente então assim eu acho que a galera tá na pegada assim dá pra ver nos treinos assim tá todo mundo focadaço e assim todo mundo abraçando a metodologia que o Gustavo tá pondo a gente tá treinando bastante coisa conceitual também que é muito importante a gente chegar lá obviamente tem uma carga tática boa mas a gente saber o que fazer na hora né tomar as leituras corretas a gente não ficar só naquela correria todo mundo quer ir atrás da bola a gente criar os espaços certos e acho que pelo menos esses primeiros dias assim que geralmente são dias mais truncados de treino principalmente o pessoal chega das férias mesmo que tá treinando não é igual né você chegar aí fazer treinamento é muito diferente eu lembro quando a gente chegava na seleção mesmo os macacos velhos lá a gente chegava os dois primeiros dias e aí parecia que a gente não sabia o negócio que é de formação não é possível a gente vai tomar a gente vai tomar como aí depois sei lá passa três, quatro a partir do quinto dia você vê que tá tomando forma e o negócio vai ficar legal e então acho que agora a gente tá nesse estágio assim que pô hoje ontem e hoje os treinos foram muito já melhores que nos primeiros dias e a gente tá sentindo vendo esse progresso né então além do que a gente tem um período grande de treinamento até a competição vamos fazer vários amistosos e isso vai ser importante também pra gente fazer ajustes ver o que dá certo o que não dá certo como a gente vai mas eu acredito muito no potencial isso que eu ia te perguntar é um período longo mas ainda assim de quando a gente tava junto é um período menor de treinamento você acha que as janelas que vocês tiveram apesar de não todos terem ido em todas você acha que essas janelas já ajudarem alguma coisa em questão de entrosamento entre vocês? sim porque muitas das coisas táticas que a gente joga e dos conceitos do Gustavo obviamente são os mesmos todo mundo conhece a filosofia dele a ideologia dele é uma questão de a gente fazer ajustes de acordo com o que a gente tá fazendo agora obviamente tem jogadores que estão chegando mas que também tem experiência que sabem se adaptar rápido não é preciso ah não puta fazendo nossa jogada Y jogada Z nossa eu não sei fazer não mas facilita muito o fato de a cada praticamente 3 meses a gente tá junto ter feito a Copa América janela em novembro janela em fevereiro e agora de novo juntos é verdade ele morou nela então isso facilita todo mundo já conhece como é a metodologia de trabalho do Gustavo o nível de cobrança que ele exige treinamento enfim então isso a galera já vem já sabe o que vai encontrar então isso facilita muito o trabalho dele e a nossa preparação também pra quando a gente chega tanto pro treino como pros jogos como que a gente vai enfrentar esse objetivo e como tá sendo um técnico brasileiro de novo a seleção a frente da seleção brasileira é é bom pro nosso basquete também sem dúvida obviamente a gente passou por um período de transição aí com dois técnicos durante três técnicos três técnicos verdade é verdade eu esqueci do bom de 2008 até 2019 é isso até 2019 foram 11 anos e acho que foi bom também acho que foi um período de muita de muita muita aprendizagem pra principalmente pra muitos jogadores que não jogavam internacionalmente aprender coisas diferentes ver outro tipo de estilo mas a gente hoje em dia felizmente tem uma criado uma cultura diferente aqui no nosso basquete nossos técnicos jovens bom o Gustavo que já começou de técnico praticamente quando ele parou de jogar ele é muito jovem como começou na base passou por todas as categorias foi campeão de todas as categorias já está no adulto há muitos anos uma carreira super vencedora mas não só ele o próprio Elinco foi jogador se a gente ver o Dema enfim uma infinidade de técnicos jovens que tem uma experiência e a gente vê que hoje em dia o nível de conhecimento é muito maior também não sei se devido alguma hora a gente vai ter que voltar a ter um técnico brasileiro aqui a gente tem que se preparar também e a gente vê hoje em dia que existe uma gama de treinadores o próprio Galvani que estava fora enfim o Bruninho enfim tem muitos muitos técnicos jovens que estão buscando carreira fora também aprendendo outro tipo de basquete informação viajando pra fazer cursos vendo palestras técnicos super renomados internacionalmente então a gente vê que existe um interesse e hoje em dia são técnicos mais preparados pra dirigir uma seleção brasileira então dá uma certa tranquilidade pra quem está na gestão e pra nós jogadores também é importante a gente ter esse canal de comunicação aberto muito mais fácil também do que às vezes ter um técnico de uma origem diferente isso nunca foi um problema obviamente pra nós jogadores mas assim acho que pro nosso basquete é importante que a gente tenha uma imagem pra fora nós temos um técnico uma comissão técnica brasileira de qualidade então acho que isso é muito importante pro nosso basquete eu queria não encerrar esse programa porque assim a última vez que eu te vi pegar esse gancho é você eu tava com balde na cabeça você tava com balde na cabeça mas agora você é pai de três filhos tipo a paternidade e como tudo bem como ela está tá tudo ótimo loucura vida louca você chega em casa do treino viagem não sei o que os moleques tão como né papai faz isso papai se esconde papai corre papai pula não pula pula papai faz não sei o que é o tempo todo né e minha esposa tá como né tá louca lá com os três eu tô viajando uma semana eu chego lá morto ela fala tô são seus né você fez também só eu tô indo não sei onde eu vou não sei o que eu não sei o que você fica aí com ele tá bom né eu vou falar o que não você dormiu você ficou descansando você foi viajar você tava descansando você dormiu a noite inteira é mas é verdade não mas é muito bom não é assim obviamente super trabalhoso quem tem criança sabe mas a gente teve depois que ele parou assim mentira vai no último ano eu joguei um ano entendeu ele não foi pra seleção não sei o que né então tipo eu tive uma facilidade aí entendeu eu fiquei imaginando mas é não mas é assim muito gratificante é tipo uma força assim incrível esse ano eu confesso que assim dos outros anos obviamente eles eram pequenos eles estão com alguns anos eles estão com quatro os gêmeos são quatro e o pequeno com dois mas esse ano quando eu despedi lá esse ano foi duro esse ano eu acho que foi o mais difícil de todos pra vir pra cá ficar 45 dias longe vai ser mas assim é é o último é o último esforço ali é o último não o ano que vem da Olimpíada obviamente assim eles te reconhecem eles olham você ai gente é óbvio que te reconhecem mas a gente jogando jogando tem um tipo com o pôster lá do time que os caras fazem todo ano sabe o nome de todos os jogadores comissão técnica e eles já estão jogando basquete já está iniciando uma bolinha de basquete tem um que no começo jogava mais agora está menos mas acho que é questão de fase também mas um dos gêmeos e o pequenininho bola o dia inteiro você tem a tabela e fica jogando querem que eu jogue com eles a pessoa na defesa aí cai no chão sabe que sempre que alguém alguém vai levantar aí o pequeno se joga no chão assim ai esse jogador caiu eles esticam o braço e alguém levantou maravilhoso é engraçado é muito legal eles assistem arremesso de três não sei o que falam umas coisas muito engraçadas é muito gostoso olha só estamos aqui com o filho quem diria bolonha grande momento e só a gente vai saber que é isso é isso mais alguma pergunta acabou nosso tempo né Gabriela aqui ele podia ficar umas três horas escolhemos vai só quero esse título na minha mão aqui não porque é o seguinte beijo tchau vamos voltar com medalha aqui eu venho de novo eu venho de novo aqui antes de ir pra Espanha por favor volte mais assuntos de basquete mas aleatoriedade aleatoriedade fazer um restaurante em Kiev também foi um restaurante foi cassino foi cassino calma que você tá a Gabriela tava todo solteiro gente tá tudo sem vida louca é isso obrigado mais uma vez obrigado Gabi obrigado Gui é um prazer estar aqui com vocês obrigado por tudo aqui ó coração coração um beijo na família e todo mundo a gente te adora e assim boa sorte a gente vai estar torcendo ele vai estar ele vai estar comentando eu vou estar dormindo não vou porque é um horário decente é um horário decente 6 e 45 da manhã e 10 e meia da manhã assim uma criança 6 e meia é o horário decente 6 e meia já tá no café da manhã tranquilo já no segundo turno já se vou piar já estamos que estamos é isso então tá bom sigam as redes sociais esse monstro do basquete maravilhoso é não sei nem palavras enfim siga porque ele é incrível sério agradeço a Cateó vai lá Guilherme agradeço também a Cateó que banca aqui negócio entendeu Cateó nosso parceiro Cateó ponto com entra lá faz as suas fezinhas as suas apostas seu cadastro e aposto na seleção brasileira na copa do mundo porque a torcida vai ser gigante e estamos muito bem representados certo Gabriela certíssimo sigam nossas redes sociais também as redes sociais do canal show como já falei aqui tem muito conteúdo da hora a gente tá trazendo praticamente a seleção brasileira mas inteira e a feminina se Deus quiser vamos lá estamos trabalhando pra isso e as redes sociais também da Live Sports que tem muito conteúdo muito legal de outros esportes também dá uma conferida porque eles são bem bons no que eles fazem também é isso? é isso semana que vem tem mais? semana que vem tem mais e tem título tem título? tem título é aleatório tá bom obrigado tchau gente até semana que vem tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti